Eu vou levando paz e amor Foi esse Deus que me salvou Eu vou levando amor Foi esse Deus que me salvou Esse Deus é bom demais! Essa sábado maior, com a dele no mar Foi um pedido que eu fiz E eu não me esqueci De atravessar o mundo inteiro E o meu paz podia apurar do pé E cantei com Jesus Até o dia Essa sábado vou levar Levante a mão Que eu vou contentizar Levante a mão Que eu vou profetizar Chega de sofrer Não para de chorar Que a vitória vai chegar Vai, 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 vai Que a vitória vai chegar Eu vou levando paz e amor Foi esse Deus que me salvou Eu vou levando Foi esse Deus que me salvou Só quem tá levando paz e amor Seja abençoado por Deus Nessa tarde Ainda me lembro como foi Difícil aqui chegar Tantas perseguições Eu tive que encarar Do balanço no pé Na batida da mão Vou cortando o estadão De norte a sul De leste a oeste Essa vida me enquece Faz crescer Faz virar A bandeirada Eu vou levar Enquanto ele não voltar Pra esse mundo eu vou pregar Levante as mãos Que eu vou profetizar Chega de sofrer Não para de chorar Que a vitória vai chegar Vai, 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 vai Que a vitória vai chegar Eu vou levando Paz e amor Foi esse Deus que me salvou Eu vou levando Foi esse Deus que me salvou Levante as mãos Levante as mãos Eu vou profetizar Chega de sofrer Não para de chorar Que a vitória vai chegar Vai, 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 vai Que a vitória vai chegar Vai, vai, vai Eu vou levando Paz e amor Foi esse Deus que me salvou Eu vou levando Foi esse Deus Eu vou levando Paz e amor Foi esse Deus que me salvou Eu vou levando Foi esse Deus Só que o dia poeira do pé E cantei Jesus Cristo É o nosso Rei Bacana demais Bacana demais Você cantando Essas músicas lindas Falando de Deus Falando do Criador Como é legal Um menino desse Olha, a gente fica tão feliz Eu sei que a gente Nessa hora As pessoas em casa Ficam olhando Que legal Porque E uma música legal Uma batida boa E isso é importante Aí penetra no coração Das pessoas Porque você está Evangelizando Isso é evangelizar Não é verdade? A gente leva a música Através O evangelho Na verdade Ele tem que ser expandido Sim A gente utiliza a música Para evangelizar as pessoas E dizer que Para as pessoas Que Jesus é a nossa salvação Que Jesus é o melhor Que existiu na terra Então a gente leva A nossa situação Não tem nada igual a ele Não existe Nada, nada, nada É a nossa paz É o nosso amor E quem está com ele Não pode temer nada É como nós somos assim Eu também Amém, amém Amém, amém É muito legal Fica um pouquinho aqui Eu estou adorando Depois você vai apresentar Os meninos Apresento sim, cada um Músculo da melhor qualidade A sua banda É um espetáculo Sabe? É maravilhoso Eu adoro trazer vocês aqui Porque eu sei que o povo em casa Fica encantado Que bom, que bom A gente fica feliz de estar com você Nessa tarde Ah, eu é que fico de verdade Amém Que legal Bacana demais Mas olha Eu estou com uma pessoa aqui Que eu vou conversar com ele agora Que é o inspetor Fabrício Em primeiro lugar Muito obrigado Você está aqui Eu ainda não conhecia pessoalmente O inspetor Só via o inspetor Pela televisão Dando entrevista Porque é um cara Que está toda hora No seu trabalho Mostrando E fazendo Acontecer Em primeiro lugar Boa tarde Eu sei que você está muito ocupado Aí trabalhando Mas tirou a tarde Do sábado Para vir aqui Para dar boas informações Para falar dessa campanha Que vocês vão fazer Que vai começar Dia 3 de dezembro E é muito legal Porque vocês vão agariar Vão agariar comidas Alimentos Para dar para os mais necessitados E é muito bom a gente dar E eu sempre digo Que é melhor ajudar Do que ser ajudado É, com certeza Mariano Primeiro obrigado Obrigado a sua equipe Pelo espaço Pelo carinho com o qual A PRF foi recebida aqui Sempre é recebida É por todas as pessoas Maravilhosas que estão Ao seu redor Obrigado Estamos aqui para divulgar Essa campanha No dia 3 de dezembro Uma revisão beneficente Quem está em casa Uma revisão para concursos Legislação de trânsito Revisão de legislação de trânsito Para concurso Ministrada por PRF Ai que legal Isso Uma revisão de física Para concurso Ministrada por PRF Alguns advogados Vão ministrar Revisões de direito Mariano Vamos ter um farmacêutico Orientando sobre a utilização De medicamentos Como ritalina Cafeína Você vai poder tirar Suas dúvidas Ao final eu vou fazer A apresentação institucional Da carreira Do órgão Quem tiver alguma dúvida Sobre carreira Ingresso Remoção Quiser tirar alguma dúvida Eu vou estar lá Para tirar essa dúvida Nossos amigos também Vamos ter o núcleo De operações especiais Da Polícia Rodoviária Federal O grupo de operações Com cães Então é toda a estrutura Da Polícia Rodoviária Federal Para esse evento E quem quiser se inscrever O que que faz para se inscrever É tão facinho Não é verdade Fala ali para aquela câmera E diga o que que precisa Para se inscrever Quem quiser se inscrever Se dirige à sede da superintendência Da Polícia Rodoviária Federal De segunda a sexta Das 8h às 12h Nós reservamos esse horário Para as inscrições Basta levar 2kg De alimento não perecível Que vai ser doado Às pessoas Às famílias De baixa renda Então Quem quiser se inscrever Basta se dirigir À superintendência Nós vamos receber você lá Com o maior carinho Ajude a gente Nessa campanha Para levar Alimento Para as pessoas De baixa renda Agradecer também Mariano A OAB E o SESC Senat Que são parceiros nossos Nessa campanha Beleza Então vai acontecer Lá no auditório Da OAB Não é Mas vocês podem ir Ali na Avenida João XXIII Que fica lá A sede Da Polícia Rodoviária Federal Aliás um prédio bonito A gente passa ali E vê Eu quero agradecer Por vocês aqui Representando toda Essa Polícia Rodoviária Federal Do qual vocês fazem Um trabalho tão bonito Tão decente E cuidam tão bem Da gente Quando a gente passa Pelas rodovias Da vida do Brasil A gente é muito bem Recebido por vocês E fazem um papel Muito bacana O papel de vocês Muito bacana Parabéns Obrigado Mariana É nosso dever A sua equipe A equipe da TV Antena 10 Tem acompanhado as ações Da Polícia Rodoviária Federal E tem permitido Que a gente dê Transparência Em um momento Em que se fala em crise É importante Que o cidadão Ele observe A atuação do órgão Que o órgão Se faça transparente E que ele participe Através de ações Como essas Que vão acontecer No dia 3 de dezembro No auditório da OAB A partir das 14 horas Agora Espetor Eu queria dizer Para você Que você veio aqui Exatamente Para falar sobre Essa ação Que vai ser maravilhosa E as pessoas precisam E é muito importante Que aconteça Mas você veio aqui também Para a gente fazer Uma coisa com você A partir de agora Eu quero dizer Para você Que a gente vai fazer O mais importante quadro Da televisão do Piauí No ar Gente de expressão Um oferecimento Do Armazém Paraíba Que faz sucesso Em qualquer lugar Salto VT Gente de expressão Oferecimento Paraíba Sucesso em qualquer lugar Olha A produção gosta de pegar Essas pessoas Você não vem Para fazer Você vem Você vem exatamente Para falar Do que você já falou Mas agora você Nós vamos mostrar Um pouco da sua história Essa história De um menino corajoso Um rapaz Que vira advogado Que vem aqui Do bairro da Macaba Tudinho A gente vai mostrar isso agora Conheça um pouco Da história Desse rapaz Que fez acontecer Na sua vida Vamos lá O que diz um nome Sobre um homem Podemos perguntar A seus pais Maria e José Ou as suas duas irmãs A Camila e a Larissa E sua esposa Amônia O que diria? Seria sua alegria Com os gols do seu time O São Paulo? A sua obsessão Pela perfeição Em tudo o que faz Para ser mais capaz Em seu trabalho? Ou as viagens Como profissional Em Fortaleza E em Boa Vista Lá em Rondônia? Ou noites e dias De estudo do menino Nascido no bairro Macaúba Lá no colégio de Ocesano Para no futuro Ser advogado Formado na Universidade Federal Do Piauí Teria sido seu trabalho Como juiz conciliador Na vara de família Na cidade de Parnaíba? Ou agora Como conciliador Na Justiça Federal Em Teresina? Quem sabe Não seria aquele caderninho Onde anota toda noite As tarefas Que pretende realizar No dia seguinte Principalmente As de chefe Do núcleo de comunicação Da Polícia Rodoviária Do Piauí Talvez seja o seu Permanente esforço Para que junto Com seus colegas De profissão As rodovias do Piauí Sejam mais humanizadas Menos violentas Um homem Um nome Tantas perguntas E uma só resposta Desde o início Esse sempre foi E continuará sendo Fabrício Loyola Santos Obrigado De verdade Olha A gente faz Essas surpresas Aqui De repente Ele vem Falar de um De outro assunto A gente pega Porque a gente Precisa contar As histórias Das pessoas Que fazem acontecer Na sua Na vida Sabe por quê? Porque é bom exemplo E bom exemplo Nunca é demais Agora você vai ficar Caladinho Não vai falar nada Porque tem uma pessoa Que vai dizer Por que você merece Ser gente de expressão Nessa tarde do sábado Maior Pode falar Falar do Fabrício É falar de determinação Falar de perseverança Falar de uma pessoa Que se dedica Que se doa verdadeiramente A tudo aquilo Que ele se propõe a fazer Eu o conheci Em Piripiri Quando lá Ele esteve Para chefiar A delegacia Da polícia rodoviária Lá E pude perceber A dedicação O trabalho A determinação A forma como Ele gerencia As pessoas Os processos Administrativos Tudo o que lá Se passava Então Comecei a admirá-lo De lá Então ia acompanhar O trabalho dele Que foi reconhecido E ele hoje Está na comunicação social Por isso acredito Que o Fabrício Merece E é uma pessoa De expressão É isso aí É um monte de trabalho Ronaldo Ronaldo trabalha muito Olha Eu estou notando Que você está Muito emocionado Mas olha A gente gosta De fazer isso Porque eu sei Que as pessoas Em casa Estão adorando Porque todo mundo Já lhe conhece Você é uma pessoa Pública Mas as pessoas Precisam conhecer A historinha Das pessoas E é isso Que nós estamos Fazendo aqui Com você Por isso Mais uma pessoa Vai falar Por que você merece Ser gente de expressão Nessa tarde Do sábado Maior Oi Mariano Que bom poder participar Do teu programa Mesmo de tão longe O Fabrício É uma pessoa Que se destaca Porque ele tem fé Fé em Deus Fé nas pessoas E fé na vida É por isso Que tudo que ele se envolve Dá certo Ele se motiva Acredita E consegue engajar Aqueles que estão perto Que estão com ele Comigo também foi assim O Fabrício sempre acreditou em mim Sempre foi uma das pessoas Que mais me incentivou E que me fez acreditar Que eu podia ser sempre melhor E que eu deveria dar o meu melhor Em qualquer caminho Que eu escolhesse Bill eu te amo Estou morrendo de saudade E se Deus me desse a oportunidade De voltar lá pro início Pra escolher o meu irmão Mais velho Com certeza Eu continuaria com você Beijo Minhas duas irmãs Estão morando fora Isso É forte pra mim A gente se dá muito bem E É bem forte É bem forte Eu passei no concurso Da PRF Mariana Em uma época que Hoje meu pai Tá muito bem Graças a Deus Mas em uma época De situação financeira difícil E o que me fez fazer o concurso Foi que eu via Que elas Estavam faltando as coisas Pra elas Na época Então E quando meu pai se recuperou Ele disse Volta Volta pra casa E eu decidi não voltar mais Mas foi Foram elas duas As minhas duas irmãs Que me fizeram Ter motivação Pra seguir o destino Nada por acaso É verdade Mas olha Tem mais uma pessoinha Que vai falar Porque você é gente de expressão Nessa tarde do sábado maior Gente de expressão Um oferecimento Do Armazes em Paraíba Nesse monumento A gente homenageando Esse grande homem do Piauí Vamos ver Falar do Fabrício Que é um bom tempo Que eu o conheço Um pouco antes de entrar na polícia Desde a Universidade Federal Onde a gente se formou E desde aquele tempo Eu vi que ele era uma pessoa Muito boa Gente boa Conheci a Amônia Também sua esposa E logo depois Em 2002 Ele ingressou Na Polícia Aldoviária Federal E dois anos depois Eu também ingressei E essa amizade só aumentou Trabalhando juntos Na Corregedoria da PRF E depois de alguns anos Já dessa amizade A gente se reencontrou Na comunicação social E já fazem 14 anos Salvo engano Que ele está na polícia E a relação sempre foi muito boa Em termos profissionais Na assessoria de comunicação O que eu tenho a dizer É que ele Ele me convidou Para ser o substituto dele Que Mas nunca teve Essa estratificação Nunca teve É uma postura De imposição de nada Todas as decisões lá A gente conversa É uma equipe muito integrada Então O Fabrício é essa pessoa É uma pessoa fácil de lidar Do meu ponto de vista E lá na assessoria de comunicação Da Polícia Aldoviária Federal A gente sempre toma as decisões Em conjunto É uma equipe integrada Desde o estagiário Até o chefe O substituto E Também Ele está à frente Da divulgação Das ações da PRF O que Deu uma evolução Muito grande Desde a presença dele A forma Enfática Como ele divulga A instituição E as nossas operações E Mais recentemente Talvez por isso Ele esteja convidado A participar desse quadro A questão Do sentimento social E da responsabilidade social Que ele está passando Para o órgão E também Da vida dele Então Acredito que seja Por isso E também pelo trato Com a imprensa Que ele está Participando desse quadro E é o reconhecimento De vocês na imprensa Para com o inspetor Fabrício Esse cara trabalha muito bem Olha Inspetor É tão legal A gente ter a oportunidade De fazer o que nós estamos fazendo Porque as pessoas Verem Mas precisam conhecer Conhecer a família Porque ninguém vive Sem família E sem amigos Eu até trouxe hoje Essa palavra Amizade E a palavra Amizade É fundamental Na vida de todos nós Então está aqui Porque é tão bacana Isso É muito importante A palavra Amizade E a gente está Simbolizando isso aí As pessoas que estão falando Estão falando muito bem Dessa amizade E ter amizade É tudo É o grande patrimônio De um ser humano É a maior riqueza De um ser humano É com certeza Mas no caso do Rodrigo Foi na verdade Foi uma exigência Que eu fiz Que ele trabalhasse comigo Para eu poder voltar Para a comunicação E eu sabia Das qualidades dele É um monstro Eu estou muito satisfeito Com o trabalho Mas olha Tem mais uma pessoa Que vai falar Para você agora Vamos ver Quem é mais Essa pessoa Que vai falar De você Aqui para a gente É um prazer Estar no seu programa Para falar De uma pessoa Tão especial Para mim Como o meu irmão Fabrício E o Fabrício É uma pessoa Que sempre se destacou Pelo carisma Desde criança Quando nós chegávamos No colégio Ele falava Com todos os funcionários Da portaria No caminho Para a sala de aula Ele falava Com todos os funcionários Da limpeza Ele ia cumprimentando Todo mundo Abraçando Beijando Então ele sempre Foi muito simpático Muito brincalhão Ele sempre teve facilidade Para fazer amizades E por isso Sempre foi muito bom Ser irmã dele Porque isso refletia De uma forma boa em mim As pessoas Sem me conhecer Quando sabiam Que eu era irmã dele Já gostavam de mim Já me tratavam Com o maior carinho Com o maior respeito E também é uma honra Um motivo de orgulho Ter ele como PRF Porque ele é muito competente Honesto Estudioso E o nosso país Só ganha Com um servidor público Como ele E eu queria dizer Que eu estou com saudade E agradecer Por ele cuidar Tanto de mim Mesmo de longe E dizer que eu O amo muito Sou mais feliz Por ter ele na minha vida Um beijo Minha outra irmã São lindas Lindas E são apaixonadas Por você Viu Olha Mas eu vou Encerrar esse leque De depoimentos Com mais uma pessoa Que vai falar Para você agora Bora ver quem Ata a pessoa Vamos ver Veja aí Tem muita coisa Que eu tenho Para falar do Fabrício Enfim Já são Doze anos Que a gente está junto Onze anos casados E A gente já passou Por muita coisa junto E A gente cresceu Cresceu Junto Porque a gente Quando a gente casa Nós dois Éramos muito novos E a gente se conheceu Na faculdade Fez a faculdade inteira Junto Ele É gente de expressão Porque Ele é uma pessoa De coração muito bom Ele ajuda Todo mundo Que ele pode ajudar Ele ajuda Ele gosta muito Da família Ele faz sempre Questão de estar Sempre junto Com os amigos Ele gosta muito De Praticar Os esportes Com muitas pessoas Ele não gosta De fazer nada Sozinho Ele Sempre tem solução Para tudo Às vezes eu me desespero Porque às vezes Meu Deus E agora O que é que eu vou fazer Ele sempre Diz calma A gente vai resolver E ele resolve E eu sou muito honrada Em ter o Fabrício Como meu marido Como meu amigo Como uma pessoa Que Está presente Em todos os momentos Da minha vida Da minha família E eu sou muito feliz Por ser a esposa dele É meu amor Bacana demais A gente vê você Você Esse grande profissional Que faz um trabalho Tão bacana Na Polícia Rodoviária Federal A gente conhece O seu trabalho A gente acompanha Através da televisão E hoje você sentado aqui A gente contando um pouquinho Da sua história Para que as pessoas Vejam Também em casa Sinto e vejam que vocês São humanos Que vocês têm família Que vocês têm sentimento Que vocês amam Que vocês choram Também Que são normal Que são de carne e osso Não é verdade? É Mariano Eu sempre Eu sempre faço questão Meu pai foi lavrador Ele está dizendo Quando o cidadão cobra você Você como agente público Quem está nos assistindo Ele não está desacatando Necessariamente Ele está cansado De 500 anos de atraso E o gestor público Que quer ver uma realidade melhor Ele tem que aceitar O cidadão Reclamando Porque o nosso povo Está cansado E tem que assumir A responsabilidade E aguentar Aquele dedo na cara Que muitas vezes A gente pega do povo Aquela pessoa Não está te desafiando Ela está pedindo socorro De 500 anos de atraso De uma coisa pública Ineficiente No nosso país E nosso dever Mudar isso Verdade Querido Eu quero agradecer Por você ter vindo Eu quero entregar Para você aqui Esse troféu Que é em nome Do Armazém Paraíba Que faz sucesso Qualquer lugar Esse é o troféu Do Gente de Expressão Onde você vai levar Vai botar no cantinho E vai lembrar Desse momento Que você passou Nessa tarde do sábado Aqui Na sala do Mariano Aqui conversando comigo Uma conversa de amigo Para a gente contar Um pouco da sua história Também Obrigado Parabéns pelo homem Que você é Pelo grande profissional Pelo marido Pelo filho Pelo irmão Pelo colega Muito bacana mesmo Adorei te conhecer Pessoalmente E parabéns Mariano Obrigado Obrigado por tudo Parabéns por levar A alegria As pessoas Você tem desafiado Todas as notícias ruins Você chega Quebra E leva alegria E tem gente Dançando Assistindo o seu programa Tem gente sorrindo E eu acho muito bonito Quando chega um participante Que brinca aqui E você brinca com a pessoa Isso é bonito É bonito A gente quebrar Vamos falar mais de amor Vamos assumir a responsabilidade E a responsabilidade De cada um de nós Fazendo um pouquinho Você que está em casa Às vezes um abraço No amigo Um abraço No vizinho Você começa a mudar o mundo Você começa A levar amor Às pessoas E foi por isso Esse sentimento Quando eu cheguei Eu tive uma experiência Muito forte Comandando o Piripiri Ano passado Quando eu pude resgatar Algumas coisas na polícia O Ronaldo Foi um grande parceiro Que estava aí Mônia Minha esposa Me ajudou muito Todos os meus amigos E eu estou aqui Para isso Eu estou aqui Para levar uma mensagem De conforto Para as pessoas Que as pessoas Acreditem no país Acreditem em si Que a gente vai superar Todo mundo junto Com muito amor Com muito carinho Construir uma realidade Melhor para todos Muito obrigado Fica mais um pouquinho aqui Parabéns pelo grande homem Obrigado Que você é Fica aqui Obrigado Que legal Eu adoro contar essas historinhas De verdade Olha aí que história legal Bacana Bacana demais E isso é legal Por isso que a gente faz o programa E as pessoas fiquem em casa mesmo Assistindo Porque tem uma boa música Como você Falando de Deus As pessoas gostam E a gente precisa falar em Deus Toda hora Não é precisão É verdade De ter Deus na vida De ter Deus nas ações É verdade É para isso que a gente está aqui É para dizer que Deus É importante demais Para as nossas vidas É verdade Uma canção que a gente vai cantar agora Que é uma canção Que vai abençoar muita gente Uma canção que fala sobre milagres Pois é Eu vou aos comerciais Como você cantando essa canção Para abençoar todo o meu Piauí E todas as pessoas Que estão nos vendo nesse momento No próximo bloco A gente vai ter muito mais E ainda vou ter na cama Com o Mariano E a sua alegria Do outro lado Contagiando comigo aqui Não muda de canal não Que tu vai se arrepender E vai voltar Correndo para cá Vamos lá Luiz A gente volta já 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 mesmo Vamos lá Deixa Deus falar com você Nessa tarde Meu Deus é um Deus de detalhes É um Deus que cuida de você É um Deus que quer o seu melhor É um Deus que quer te abençoar Escute essa canção Vejo-me no meio de leões Famintos e forazes Preciso de um milagre, Pai As portas se fecharam para mim Não consigo mais dormir em paz Mataram os meus sonhos, Pai O meu coração não vê mais esperança Os meus olhos se fecharam para a fé Sei que tenho que trazer boas lembranças Mas, Pai, eu não consigo nem ficar de pé Por isso eu peço um milagre Necessito de um milagre Vim pulsar meu coração com tua vida Deus, ó Deus Traz teus sonhos para mim Faz meu coração sorrir Me ajude a vencer esses leões Que me impedem de seguir Vejo-me no meio de leões Famintos e forazes Eu preciso Preciso de um milagre, Pai As portas se fecharam para mim Não consigo mais dormir em paz Mataram os meus sonhos, Pai O meu coração não vê mais esperança Os meus olhos se fecharam para a fé Sei que tenho que trazer boas lembranças Mas, Pai, eu não consigo nem ficar de pé Por isso eu peço um milagre Por isso eu peço um milagre Necessito de um milagre Vim pulsar meu coração com tua vida Deus, ó Deus Traz teus sonhos para mim Faz meu coração sorrir Me ajude a vencer esses leões Que me impedem de seguir Tchau